Oi gente, tudo bem com vocês? Então, voltei, eu tô aqui com o Zerê, gente. Olha, eu pensei em fazer live, mas aí eu muito ocupada com as crianças, né? E organizando as minhas coisas, né? Então, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Amanhã a gente vai de live, tá? Então, gente, saudade. Olha só, os meninos aqui tão fazendo negócio de um robô, de uma armontagem. Ó, viu? E aí eu quero mandar um cheirinho com carinho pra geral, tá? Iona! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Joga beijo, assim. Assim, ó. Popô! Iroque, popô, Iroque! Ai, tcharané! Yuin! Yuin! Gente, o Yuin não quer confiança com nós, não, ó. É, olha aí. Deixa eu ver se ele quer uma confiança aqui. Yuin! An, ara só. Com burreidi. Com burrechimé. Então, gente, era um vídeo, assim, com o Zerezinho, né? Eu vou fazer o outro. Porque eu estou aqui vendo as coisas, sabe? Tá fazendo um dia tão bonito, minha gente. Olha um trator ali pra baixo. Vocês estão vendo pra ali? É, que tá fazendo a reforma ali, né? Não sei do que, não, ó. Pois é, minha gente. Então, é isso aí mesmo, viu? É. É o oferecimento brasileiro pelo mundo, em terra, amigo, com animais. Oi, Yuin! Yuin! E o que vai ser? Vai. Ó, tchau, mãe. Ara só, Yuin. Então, gente, eu vou aqui deixando o Zerezinho. O Zerezinho. O Zerezinho. Muragô? E o Zerezinho. E o Zerezinho. E o Zerezinho. E o Zerezinho. Ó, uma vídeo... Youtube vídeo. Youtube vídeo. Ó. É, brasileiro. Brasileiro. Pelo mundo. Pelo mundo. Terra Mingo. Terra Mingo. Coreia. É... Mais... Mais... Mais nós. Mais nós. Mais... 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 Yuna. Há tuas, né? Kyo Ma. Há tuas, né? Uh, chára, né? Chárisó, chárisó. Ô, go ma wa yó. Hum. O Yuin não quer papo não, minha gente. Olha aí. Yuin não quer papo não, ó. Olha, eu deixei meu negócio aqui, ó. Nem vi. Nem sabia. Não quer conversa, não. Mas, ó, Yuin. Ara só. É. Ele não quer não, ó. Mas, tá bom, gente. Eu vou finalizando aqui com vocês, com o robozinho do Tommy. Valeu, então. É só sucesso. É nóis, Tommy. Brasileiros pelo mundo com a Anne. E nóis, Terra Mingo. Só sucesso, meu irmão. Não é não? Valeu, gente. Obrigada a todos. Gratidão, viu? Eu tô aqui com o Zerê. Mais tarde eu boto outros vídeos aí. É nóis. Fez um cheirinho. Um carinho pra todos, viu? Um двух plo. Um? Um. 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 Obrigado.